Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril, dia mundial da atividade física. A equipe da NTV acordou cedo para apurar o que acontece em Andradas e região. E um dos fatos de grande repercussão dessa semana está relacionado ao bebê, que foi encontrado pela Guarda Municipal em situação de risco. O comandante Anderton Leôncio conversou com a nossa equipe e falou sobre esse caso.